E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança nova e vai pra todas as menina As que é braba de verdade, vem na coreografia Vai só do sacanagem, vem na fôleiragem Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Agora é tudo com o DJ, vamos dar uma aceleradinha E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sozinha E o WM lança no ar E vai pra todas as...